Dói você escutar de mentiroso, de chamar de covarde, na cara dura. Então, mas você acha que você é isso? Não, velho, mas dói. Pouca, eu fui criado na rua, sou moleque de rua ali, eu já te contei uma história. Eu sei. Você sabe o que eu tô falando de escutar na rua e se eu não fizesse nada na rua, chegava em casa e já tomava. Você sabe. Eu não acho, cara, isso, velho. Eu não acho. Eu não acho que é ridículo aqui.